Meus caros e nobres amigos, vou dar a genealogia de Jesus chamado Cristo, filho da Virgem Maria. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, mas não gerou ele só. Jacó teve doze filhos, por ser guerreiro fiel, os seus filhos representam as doze tribos de Israel. De Judá gerou Fares, e Fares gerou Esrom, Aram Aminadab, Aminadab na Assom. Salmão gerou Boaz, Obede gerou Gessé, de Davi surgiu o rebento, de Maria e de José. Mil anos antes de Cristo, Davi gerou Salomão, e o rei da sabedoria, depois gerou Roboão. E Abias gerou Asa, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, e Osias Joatão. Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Maracés gerou Amon, e Amon gerou Josias. Aí veio a escravidão, foi um tempo de agonia, e mesmo no cativeiro, ele gerou Jeconias. E depois do cativeiro, Jeconias gerou Salatiel. E este, por sua vez, gerou Zorubabel. Zorubabel gerou Abiude, Abiude gerou Eliassim, e Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliude, Eliude Eleazar, e Matão gerou Jacó, dos domínios de Judá. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, o glorioso rei Messias. De Abrão até Davi, são quatorze gerações, mas quatorze de Davi, ao tempo da escravidão. Da escravidão da Babilônia, são mais quatorze também, até que nasceu Jesus, na cidade de Belém.